Olá pessoal, aqui que eu falo com vocês o Aldinei do canal Ney Art Bonsai e vou mostrar pra vocês aí como a gente faz um Metsumi, né, que seria uma poda aí pra compactação aí da copa, né, a gente deixar a planta aí com a copa mais densa, né, no caso igual a essa daqui, ó. Essa daqui é piteco também, porém ela tem os folhilos um pouco menor que esse aqui, isso daqui é a questão também um pouco da variação dos indivíduos, porque tem alguns pitecos aí, igual no caso isso aqui, ó, os folhilos aqui são um pouco maiores. O que que acontece? Essa planta aqui ela caducou e agora ela vai, como eu já emitiu as novas brotações aí, porém ela fica com esse tipo de brotação aqui, se você deixar só alongar aí e podar só as ponteirinhas, ela vai alongar, daqui a pouco essa copa tá desse tamanho, né, e o que acontece? A gente vai fazer uma podinha aqui pra reduzir e ela sempre ramificar o mais próximo possível aqui dessas brotações, né, ela vai brotar, vai podar, ela vai brotar e com isso a gente vai conseguindo fechar e deixar a planta com a copa densa, no caso igual a essa daqui. E esse ano, essa planta me presenteou aí com... Agora não saiu ainda, mas já tá cheio de botões florais aqui. Então vou tirar uma aqui pra mostrar pra vocês, eu vou podar, tirar o excesso aí e vou mostrar pra vocês aí a florzinha aqui, como que vai ser. Eu vou manter as flores, pessoal, que eu vou deixar ela finalizar aí o ciclismo e a floração e eu vou retirar a semente. Primeira vez que ela carregou assim, eu vou deixar ela florar. Vou pegar a florzinha aqui só pra mostrar pra vocês. Pra quem não conhece. Ela parece, na hora que ela tá aberta, ela parece a flor da caliana. Mas vamos lá, retomar um raciocínio aqui. É, o que acontece? Ela brota muito longo, a gente vai... Podar aqui, deixar um parzinho de folhas. A gente pode fazer quando tá mais jovem, mas eu prefiro fazer assim porque a gente consegue ver mais ou menos, né, Quando tá muito novinha a brotação, a gente não consegue ver direito. Então deixa ela dar uma alongada assim, ó, e podo ela bem próximo. Ela tá com alguns pares de... Aqui pra você ver bem, ó. Porque se não acontece, olha o comprimento dessa brotação aqui. Se eu não podar aqui... Como falei, daqui a pouco essa planta tá desse tamanho assim, gigantesca a copa dela. Eu vou retirar... Algumas que já tá com um botãozinho floral. Porque eu quero manter... Mesmo com a flor aí, eu quero manter a copa da planta aí bacana. Não tem muito segredo, só que o segredo já é... Essa poda já é o segredo da... Pra gente compactar a planta aí. Não só deixar ela... O tal do cresce, corta, cresce, corta. Quando a gente tá formando a planta, beleza, né. Mas no caso aqui, como a gente já tá fazendo a finalização, Esse processo aqui é muito importante pra poder... Manter a silhueta do nosso bonsai aí. E... Não perder... A forma aí. Essa planta aqui já é uma planta que já tá bem adiantada já. Já tá... Alguns anos aí sendo cultivada. Era uma planta de alporque. Esses dias eu postei essa planta num grupo aí. Aí o... Uma pessoa lá falou assim... Ah, eu tirava esse primeiro galho aí. Aqui é as costas da planta, certo? Eu tirava esse primeiro galho, ele tá muito grosso. Na minha opinião, eu acho que tá bacana esse galho aqui. Ele só tava meio pra cima, eu tô baixando ele, tracionando. E... Aí virou uma discussão lá, e... Tanto contente com a planta, o que importa? A gente tem que fazer bonsai pra gente, né. Inclusive, eu não tinha nem pedido a opinião da pessoa que falou. Mas... Faz parte. O problema do bonsai, pessoal, no Brasil é o seguinte. Muita gente... Às vezes... Fala... As coisas, porque... Às vezes você não é muito conhecido, né. Não tem muito... Não tá muito na mídia aí, não é. Não participa aí, né. Nessa panelinha do bonsai aí. Tem muita gente que é famosa aí. Às vezes nem tem algum trabalho tão expressivo pra... Pra demonstrar aí. É uma puxação de saco aí. Falar a verdade. Mas faz parte, né. Todas as áreas tem disso. Eu praticamente faço bonsai pra mim. Que está do meu gosto. Pra mim é o que importa. Com certeza. Se tiver uma crítica construtiva. A gente... Tem que assimilar, né. Usar no projeto. Agora... A pessoa falar que... Uma planta dessa aqui é... Retirar um galho desse ou outro. Ah, esse galho aqui tá não sei o que. Eu tenho... Foto dessa planta no início. Era um material ruim já. Só que era o que eu... Eu tinha como... Pagar na época. Não tinha muita opção. De... De material. E... Em relação ao material que tava... Com o acabamento que tá hoje essa planta. Eu tô muito contente. Isso que importa. Meus amigos, você sabe. Já conhece ela há muito tempo aí. Conhece essa planta aí. E sabe a história dela. Então não adianta... Alongar muito a história. Tirei quase tudo. Esse galho aqui é um galho de enxerto. Aqui não tinha nenhum galho. Falei, eu vou enxertar um... Enxerto por encostia. Coloquei dois parafusos aqui. E um arame. Ela tá brotando meio... Meio aleatório. Alguns brotos estão maiores. Mais alongados. Outros estão um pouco mais atrasados. Porque os que tá meio... Meio frio. Daí de repente esquenta. Então... No veranito aí. Ela acaba... Ficando meio doida. Aí o... Metabolismo da planta. Só que esse ano... Essa planta vai dar um show aí... A... Florada dela. Já deu flores anteriormente. Porém só... Um ou outro. Agora eu tô olhando no geral. Ela tem flores aqui. Botão floral em... Praticamente toda a extensão da copa dela. Esse ano vai ser legal. E eu vou deixar... Vou deixar ela... Finalizar o ciclo aí. E eu vou retirar as sementes dela. Tem algumas plantas que eu... Plantei de semente. Começou... Começou a florar esse ano. Deu uma flor só. Até agora. Sete anos de chão. Primeira vez que deu flor. Essa daqui é a segunda. Terceira vez. Essa planta aqui é uma planta velha já. Eu já adquiri... Ela velha. Era... Foi feita de alporque. Ao meu ver. É uma planta muito bacana. Eu gosto dela. Era meio diferentona mesmo. A gente tem que tentar... É... Aproveitar o material que a gente tem, né pessoal? Porque é o seguinte... É... Pra criticar sempre vai ter. O que mais vai ter aí é... É pessoas pra criticar o seu trabalho. Só que ninguém sabe o... Como que você chegou nesse resultado, né? O que é que você tinha pra chegar nesse resultado? Falar do trabalho dos outros é fácil, né? O difícil é fazer igual. Ou melhor, né? Porque você fazer um rascunho na tela do celular, num papel... É diferente. Agora na prática aqui... Ah, esse galho aqui não sei o que. Esse galho não sei o que lá. A planta tem uns limites dela, né? Não é assim. Não é um... Não é uma máquina. Não é um... Um rascunho. Desenhar... Eu posso pegar essa planta aqui... Desenhar no papel e fazer curvas mirabolantes. Só que na... Na prática é diferente, né? É um ser vivo, né? A gente tem que respeitar o limite da planta... E aproveitar o material aí que... O máximo... Tirar do máximo possível aqui a beleza do material que a gente tem. Ou se você já tá descontente e vê que não vai ficar legal... Ou se você pega e desiste do material e compra o material melhor. Aí é diferente. Mas a princípio... Em relação ao... Ao material de saída que eu tinha... Tá excelente pra mim... O resultado dessa planta aí... Que a gente tem hoje. No final das contas... A gente acaba tendo... A gente ficar querendo padronizar todas as plantas... Ah, esse galho não sei o que... Esse galho aqui... Esse galho aqui lá... Acaba ficando todas as plantas iguais na coleção. Então a gente tem que... Desapegar um pouco aí dos... Dos padrões aí... Pra poder... Amadurecer a... A coleção da gente aí... Com algumas coisas diferentes. Senão você vai chegar no... Na hora que você chegar no viver aí... Você vai olhar... Todas as plantas com o mesmo movimento... Com o mesmo estilo de... De tronco... De saída de galhos... Acaba ficando igual. A natureza não é tudo igual, né pessoal? Então... A gente tem que... Começar a abrir um pouco a mente... E sair da caixinha aí. Mas eu acho que é isso aí pessoal... Alguma coisinha ou outra aqui... Vai brotar ainda... Aí a gente consegue ter uma... A planta com a copa mais densa... Né... Igual essa daqui... Igual essa daqui... Essa daqui... Tá com a brotação longa... Já vou ter que fazer uma poda nela... Só que ela já é... Ela já fica mais compacta... Porque... Os folilos dessa planta aqui... Eles são diferentes... Eles são um pouco menores... Que dessa outra aqui... Mesmo com a adubação química... Ela tá com a mesma adubação da outra... Porém... Ela já brota menor... Olha essa daqui... Essa daqui é daquela planta ali... Ela jovem... Nem acabou de finalizar o crescimento dela... E ela já tá maior que essa outra... Que da outra ali... E tem alguns pitecos que são maiores ainda... Que esse aqui... Mas... A princípio aí... Tá... Tá ficando legal... Esse vaso aqui não é definitivo... Pra essa planta... A gente tem um vaso... Já... Um jeito ali... Pra pôr ela... Eu ia colocar esse ano... Porém... Como que ela já brotou... E já tá frut... Já tá flore... Né... Dando flores... E vai... Frutificar aí... Pra... Tirar... A semente... Eu vou deixar... E também eu tô... Aguardando ela... Ficar um pouco mais na posição... Esses galhos aí... Que eu tracionei... Então... Vou... Vou esperar mais esse ano aí... Pra fazer o transplante dela... Pro próximo vaso... A gente vai... Expor já... O nebari dela... E é isso aí... Quando eu peguei essa planta... Ela tava com... Ela tava no vaso... Porém... A gente mexia... Ela tava com as raízes fracas ainda... Ela... Ela movimentava assim... Ela era de alporca... As raízes não tava no calibre legal ainda... Pra poder... Se firmar... Como ela não tem... Não tinha... Apoio voltante, né... Só que já tá comigo aí... Uns quatro anos... Essa planta... Eu peguei... No final de 2019... Então... Já tá... Tá no caminho aí... Que já estamos... Finalizando... Finalizando não, né... Que ela tem muito pra melhorar... Mas a gente já tá evoluindo bem aí... Nessa questão desses quatro anos aí... Que a gente tá mexendo nela... Quatro anos do bonsai... Praticamente não é nada... Dependendo aí... Do... Do trabalho que se fazia... O importante é se fazer alguma coisa bem feita aí... Pra gente... Ter o melhor dos resultados aí... Beleza? Era isso aí que eu queria passar pra vocês... Hoje, pessoal... E... Obrigado a todos aí... Quem puder compartilhar o vídeo aí... Com os amigos... Não... Gostei aí... A gente agradece... Beleza? Um abraço a todos... E até mais...